A gente precisa fazer uma alimentação que busque diminuir a inflamação. Então, de tudo que a gente tem de comprovação até hoje, dentro da nutrologia, é comprovado cientificamente, porque é difícil fazer ciência em nutrição e nutrologia, mas porque é difícil de fazer a seleção dos pacientes e de acompanhar esses pacientes, porque as pessoas comem nas suas casas, elas fazem relatórios do que comer, mas a gente não consegue lembrar o que comemos ontem na janta. Não precisa a gente fazer esse relatório. Imagina isso durante 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, é difícil fazer ciência. Mas o que a gente tem de ciência hoje é a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que mostra que está relacionada a uma possibilidade de melhora da fertilidade. A dieta do Mediterrâneo a gente também usa na cardiologia. E o que elas têm, e é bem provado dentro da cardiologia, que é a dieta que está relacionada a menor complicação e desfecho cardiovascular. E por quê? O que elas têm em comum? Por que funciona para o ovário e por que funciona para a cardiologia? Funciona porque diminui o processo inflamatório. Então, essa dieta do Mediterrâneo é uma dieta que é rica em ômega 3, o alimento ômega 3. Então, os peixes que as pessoas, à beira do Mediterrâneo, comem a sardinha, a cavalinha, um pouco de salmão, mas menos do que a gente imagina. É uma dieta com bastante oleogenosa, é uma dieta com pouca carne vermelha. Tem carne vermelha, mas é pouca. Não tem tanto carboidrato, não tem carboidrato refinado, não tem tanto carboidrato quanto a gente tem na nossa dieta usualmente brasileira. De manhã, as pessoas não fazem como a gente faz aqui. Aqui no Brasil, a gente bebe suco de laranja de manhã e pão francês, né? Então, a gente adora colocar... E aí, o café com leite. E aí, o que a gente faz? Só carboidrato. Só carboidrato, né? A gente faz um baita de um estímulo insulinêmico, coloca o... Para quem tem tireoidite, é ruim e atrapalha a fertilidade. Eu tenho que ir para o tireoidismo há 20 anos. Tenho uma tireoidite em Hashimoto. Atrapalha a fertilidade, a dieta atrapalha isso, porque a gente está consumindo uma quantidade grande num horário que não devia de consumir, que a gente tem um pico de cortisol alto durante a manhã. E a gente pensa assim, nossa, estou super natural, né? Estou comendo aqui um suco de laranja e, às vezes, até põe açúcar dentro. É um suco de laranja, um pão francês, é só um, não estou comendo dois, e um café com leite desgatado, leite desgatado, que tem mais carboidrato. E uma margarina. E uma margarina Bessel, o que está escrito lá na Bessel, que a Bessel tem proteção cardiovascular. Agora tiraram. Graças a Deus, a sociedade de cardiologia tirou isso, o ciclo, o selo lá. Porque existia até o selo. Eu morria de vergonha. Agora, graças a Deus, tiraram. E aí, então, assim, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa fazer uso de uma dieta com menos industrializadas possível. Então, aquela velha frase de desembalar cada vez menos e descascar cada vez mais, a gente precisa fazer um bom consumo de vegetal. E a gente consome muito pouco vegetal. O brasileiro consome... A estatística do que a gente tem hoje, consumo de fibra para a população, é superbaixo. Então, o brasileiro é uma das populações que... Dos estudos que mostram o menor consumo de fibra. E pensa que a gente é um produtor rural. A gente é um país de produtor rural, né? Mas a gente não come o que a gente produz. E também, quando a gente fala que é produtor rural, a gente produz muita coisa para exportação. Mas soja para exportação, algodão para exportação. Mas o que a gente precisa fazer é melhorar o tipo de comida. E o que a gente precisa fazer é diminuir a resistência insulínica, né? De maneira geral. Para quem já não tem resistência insulínica, a gente precisa, muitas vezes, personalizar o tratamento. Mas o que a gente precisa entender é que, às vezes, a gente precisa suplementar alguma deficiência. Vitamina D está relacionada, inclusive, para o homem. Diminui a velocidade da motilidade dos formatozoides, deficiência de vitamina D, né? Então, tem algumas coisas que a gente, às vezes, precisa suplementar, ver quais são os níveis hormonais, olhar a tireoide, ver se está no processo de tireoidite, se ela está bem ajustada. Eu acho que tudo isso vale a pena. A gente dá uma boa olhada e a gente precisa personalizar o tratamento. Mas, de maneira geral, qual é a dieta? É a dieta do Mediterrâneo. E o que a gente faz no Brasil é parecido? Não. A gente consome peixe três vezes por semana? Não. Então, às vezes, a gente precisa ajustar. E isso, talvez, até fazendo suplementação com ômega 3, talvez com coenzima Q10, a gente precisa olhar isso um pouco melhor. Às vezes, tomar medicação para resistência insulínica, ou mitifamina, ou minositol. E isso varia um pouco de caso a caso. Mas, no geral, o que eu posso adiantar, de maneira bruta, sem lapidar, é que a gente precisa estar com níveis hormonais, uma taxa ótima, ao mesmo nível hormonais que eu digo. É só FSH, LH, estrógeno, progesterona? Não. É nível hormonal de tireoide, é nível hormonal de vitamina D, são as outras vitaminas do complexo B, o ácido fólico, na forma ativa, de maneira suplementada. Eu acho que tudo isso a gente precisa de uma boa orientação. Agora, isso não vai fazer milagre. E engravidar depois dos 40 está bem próximo da porcentagem de ganhar um bilhete na loteria. Então, é quase um milagre.